E aí, galera! Tudo bom, gente? A gente queria receber a Márcia aqui, estamos recebendo hoje. Tudo bem com você, Márcia? Tudo bem! Tá tudo bem? Tudo em paz? Você sentiu algum clima pesado quando você entrou aqui na sala? Pelo amor de Deus, gente. Olha, estão rezando? Bastante. Não parece. Porque tem de encosto aqui, gente. Pelo amor de Deus, né? Fala senão que ele tem medo, Márcia. Você tem medo de encosto? Por que todo mundo tem medo de espírito? É sério que ele tem medo? Ele morre de medo, Márcia. O que fazer pra poder tirar esse medo desse menino? Nossa, tem que rezar. Rezar pra nós. Rezar só um 41, né? Tem que rezar bastante. Porque não adianta ter medo de encosto. Porque quanto mais você tem medo, mais ele se aproxima de você, caramba! Então você não pode, né? Entendeu? O pior é se ele entrar em você. Você sabe. Tem gente que fala, ah, não reza. Aí mais, eu não rezo. É por isso que o espírito entra. Entra pelo cu. Depois dá de dieta. Aí se eu cagar, ele vai sair. Não sai, caramba! Não sai! Tem que rezar, né? Só rezar, né? Ele é brava, né? Ele é brava. Eu sou brava. Só que você... Para de ser doido! O pior é quando ele percebe que eu tô rindo, ele fica rindo com essa cara aí. Para de ser doido, mas ó... Ele puxa, né? Sai daí que ele tem medo. É um encosto? Por favor. Tem um encosto de quê? Ele tem medo, gente. Por favor, tá? Sai da sala. Foi embora. Desculpa. Tem uma pergunta aí. Sai daí, caramba! Agora saiu. Agora foi embora. Agora foi. Tá certo. Márcia, a gente tem aqui perguntas que mandaram para você e eu gostaria então que você respondesse. Isso. São os nossos espectadores querendo saber... Nossos podtuders. Curtiu o nome, podtuders. Gostei do nome. Podtuders, gostei. Vamos lá. Primeira pergunta. Márcia, sou bissexual e não sei como contar para minha namorada. Gente, tem nome? Não, a pessoa não quer deixar o nome. Não quer deixar o nome, né? É bissexual. Mas é um rapaz. É um rapaz. Não sabe como contar. Bom, começa chamando ela, convidando aos poucos para uma casa de swing. Primeiro passo. Aí ela vai desconfiar. E ela vai começar a desconfiar. Aí você fala que é fetiche, né? Caramba. Tem que usar inteligência, né, meu? E chegando lá, você vai ver as outras pessoas. Você vai ver, né? Aí você fala como é legal. E aos poucos, ela vai depois liberando também. Tem que ter estratégia, né, gente? Tem que ter estratégia. E reza o Salmo 41, né, caramba? Eu percebi que o Salmo 41 serve para tudo. É, é. É um Salmo poderoso. Não é caramba, ela deve falar muito. Caramba! É um Salmo poderosíssimo. Tipo assim, quebrou a perna, Salmo 41, né? Poderosíssimo. Entendi. Pelo amor de Deus, gente. Tem que rezar. Sensacional. Você quer ler? Não, você não está lendo ainda. Eu vou ler um. Vai você, vai você. Márcia, não consigo... É uma menina agora. Não consigo arranjar namorado, pois todos fogem quando digo que sou de escorpião. Olha, pelo amor de Deus, né? Escorpião é difícil, né? É difícil. Ciumenta. Você é ciumenta, caramba. Por isso que os caras não querem aquele grujo. Você sufoca. Para de sufocar, caramba. Não é? Ele é casado com uma, inclusive. Você é casado com um escorpião. É, mas por escorpião. É, ciumenta. Pelo que não é muito ciumenta, mas é metódica. Que é bem, 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 bem metódica. Controladora. Exatamente. O dia que eu me segurei. Mas, ó, para arrumar namorado, para arrumar marido, essas coisas, né? Pá! Aparece um homem do nada. Pá! Com banho, né? Tem um banho bom para isso. Você sabe, né? Que banho que é? Tem um banho. Ó, você vai tomar um banho. Ó, é do pescoço para baixo, tá? Sempre, né? Pescoço para baixo. Tem uma planta chamada trepadeira. Meu, o nome já fala. Trepadeira. Você vai trepar para caramba, né? E aí não precisa ser ciumenta, né? Pai é de ser doida, tá? Pelo amor de Deus. Brava, né? Muito brava. Próxima pergunta, Márcia. O que eu faço para ganhar sozinho na Mega Sena? Olha... Receita para isso? Jogar. Jogar, rezar o Soma 41 para ter sorte. Né? Tomar um banho, né? Tem um banho que atrai dinheiro. Primeira coisa para você... Ah, como é que eu faço? Por que que não entra dinheiro? Primeiro que, ó... Ou você é preguiçoso, né? Não trabalha. Ou então você está varrendo. Você varre a casa à noite? À noite, não. Não pode, você sabe, né? Ah, é? Não pode. Não pode. Nem aspirador? Nada. Não pode, pelo amor de Deus. Você varrer a casa de noite, gente. Você está varrendo dinheiro na sua casa. Ah... Boa explicação. De dia pode, hein? De dia pode, de dia pode. Entendeu? Então, para ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Chá de boldo, tá? Chá de boldo. Não tem nada a ver. Tem a ver com a barriga, né, Márcio? Chá de boldo, mas atrai. Atrai, boa. Ah, tá. Mas tem que tomar o chá ou tem que tomar o banho do chá? Tomar o banho. E aí você pega a vassoura, põe num balde, né? Xuxa a vassoura no chá, né? No chá de boldo. Passa na casa, tá? No seu escritório, e passa, né? E aí você for jogar, você joga e... É, pelo menos, se você não ganhar na Mega Sena, a casa tá limpa, pelo menos, né? A casa tá limpa. Com cheiro diferente. Com cheirão, né? Maravilhoso. Cheiro de boldo. Pelo amor de Deus. Para de ser doido, né? Não é caramba. Caramba! Márcio é uma mulher agora que mandou. É. Acho que Mil Maris... Márcio é sem sentido aqui com a gente. Márcio é sem sentido, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? É a Márcio é sensitiva que me imita, né? Pois é, então. Um beijo pra Márcio é sensitiva. Você deve ter uma raiva, né? Veio o Timitão. A primeira vez que eu vi, eu falei, o que é isso? É encosto? Aí depois eu vi, eu falei, não, é... É um humorista, homenageando, né? É só uma homenagem, Salmo. É uma homenagem, tá tudo bem. Tá bom. Próximo é... Acho que o meu marido está me traindo. Como faço pra descobrir, Márcio? Pelo amor de Deus, né? Além do Salmo 41, que a gente já sabe. Ia falar isso agora. O Salmo 41, ele revela. Ele abre a sua mente, pá, pra revelações, né? E se você acha que ele está te traindo, você precisa rezar primeiro pra buscar, né? A resposta, não é? Às vezes a pessoa nem tá traindo. Às vezes a pessoa tá desconfiando e não tem nada. Então para de ser doida! Caramba! É, reza primeiro pra ter a resposta, depois você acusa o cara. Porque tem mulher que fica falando mal do marido, mal do marido, mal do marido, mal do marido. Mas é perfeito que tem amante também, pelo amor de Deus. Tem mulher que merece ter amante. Tem mulher que merece! Ah, para de ser louca! Perfeito, Márcio, perfeito. Bom, essas foram as perguntas. Boa! Quer deixar aqui uma mensagem pra gente? Antes, você quer falar alguma coisa do nosso podcast? Márcio, sem sentido. A gente tá fazendo um ano de podcast. Um ano de podcast. O que você sente pra gente? Um ano de podcast. Muita energia boa. Uma energia que é maravilhosa, né? Adorei. Energia boa. Ó, vai vir com dados extraordinários ainda. Mas foi boazinha com a gente. Não, é porque eu falo o que eu tô sentindo mesmo. O que tá sentindo mesmo. É, sem sentido e com sentido, caramba. Então, vai ter energia boa, só que precisa alinhar, né? Às vezes, às vezes, se te escutem bastante, né? Bastante. Isso pode atrapalhar um pouquinho. Entendi. Não precisa mais cuidado, né? Ser mais amigo, né? Ser mais amigo. A gente não consegue, é só no ar que a gente acaba fazendo. Algum banho pra gente? Algum banho? Algum salvo? Algum banho de união? Ó, banho de união. Banho de união bom. Bom, sabe? Banho de união bom. Sim, sim. Né? Chá de louro. Folha de louro. Que é fácil, caramba. É fácil. Loro você compra aí. Pega, né? Usa até na canequinha. Podcast, né? Toma com chá da canequinha. Em vez de água, a gente vai tomando chá aqui. Entendeu? Toda terça-feira. E vai, vai liberando, né? Vai liberando. Aquela janela cósmica vai abrindo, sabe? Sim. A prosperidade. E aí pronto. Mas tem muito futuro. Vejo muito futuro nesse podcast. Ah, que bom. Muito futuro. Muito futuro. Obrigado, viu, Márcia? Que coisa boa, né? Muito futuro. Obrigado. A gente tem que pegar leve mesmo. Achei que ela fosse... Arrebentar com a gente. Esculachar. Não, mas... Veja só. Quem que é casado aqui? Eu vou casar dois filhos. Dois filhos casados? Quanto tempo? Casado há seis anos. Seis anos vai se separar. Então, você... Brincadeira, brincadeira. Agora foi brincadeira. Pô, Márcia. Eu fiquei feliz. Eu parei de ser doido. Fiquei tão feliz. Pô, é Brizueira? Brizueira. Da Dara que a polô manda aqui. Brizueira. Como que é o nome dela? Daiana. Daiana. Daiana? Daiana. Espetáculo. Daiana. Espetáculo. O que é isso? Reda só no 41 que não separe. Só uma mensagem de Daiana aqui. Já tem? Então, por favor. Diga, leia, joga aí na tela. Escorpiana é ciumenta, né? Já ficou louca. Você vê que já tá vacação cerrada, caramba. Já tá na bolera zoeira. Pode ser doida. Ela acompanha o podcast, Márcia. Às vezes ele fala algumas coisas. Aí ela manda assim. Ele fala, nossa, Felipe. É isso mesmo? Eu não sabia disso, não. Ela dá umas bronquinhas ao vivo. Escorpiana e você? Qual o seu sigla? Leão. Leão. Bom de cama. Bom de cama? Bom de cama. E os gêmeos? Duas caras, pra caramba. Gêmeos, é. Duas caras, mas assim, né? Dois corações. Tudo em dobro, né? Do bondade. Ele tá aliviando pra gente, hein? Não, quando é ruim, é ruindade em dobro. É, em dobro. Quando é bom, é bom. Quando é mal, é mal pra valer, né? Exatamente, né? O gêmeos é romântico. Ele é romântico. Aquele beijo demorado. Beijo demorado. O escorpião, escorpião. O escorpião com o leão pega fogo, hein? É, com o escorpião, diz que é bom de cama também, né? Por isso que já tem dois filhos, hein? Se tomar cuidado, vem mais. É, vai fazer uma creche lá, hein? Cuidado, hein, Daiana? Para de ser louca. Previra, hein? Você viu os caminhos dele, então, novas crianças, então. Novas, vejo novas crianças. Eu sento o prego mesmo. Até meu filho, outro dia eu ensinei, falei... Aí meu filho passou no fundo e falou, senta o prego. Mal sabia ele do que se trata. Tadinha, gente. Falei, hoje o papai ia aceitar o prego. Falei, ele, senta o prego. Você viu que não é educação, né? Daiana, tem filho por fora, viu? Cuidado. Revelei. Revelação. Você tem filme por fora? Olha lá, nem entendeu. Ele não entendeu. Ou tá se fazendo de bobo, né? Demã de bobo. Demã de bobo. Dá pra ler aí nos comentários? Ela tá interagindo aqui. Ficou louca. Tem o Tiagão mandando mensagem pra vocês aí. Boa noite, pessoal. Ótimo pod. Boa noite, Tiagão. Clarice mandando boa noite pra vocês. Boa noite. Vai ser muito engraçado hoje. Ó, a Daiana tá cobrando o Felipe aí, hein? Oi, Felipe, hein? Olha o que você fez na vida do menino, Marcos. Coitado. Você acha, Ana, a Daiana, só um espetáculo mesmo. Escorpião. Ela é. O escorpião se acha muito. Se acha muito. Se acha muito. Tem isso também, né? Muito, 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 muito. O ego. Nossa, é elevado. Não é disso. Mas o ego dele é maior do que o da Daiana. É leão, né? É leão, né? Leão. Leão. Leão, né? Ele é o rei da selva. E a juba. Aquela jubona. É todo. É o leão, né? Cadê, caramba? O ungido do leão. É o leão. Você acha muito aí. O que é o ungido do leão? É, gente. É o leão. É o leão. É o leão com um gardenal, né? Tipo. É, é o leão. Maluco. Alexandre Bertocini Paris está rindo muito aqui. Mandem o signo de vocês. Quem sabe ele volta no final. Ela, desculpa. Desculpa de confundir o seu sexo. Me desculpa. Não, imagina. Que isso. O escorpião confunde mesmo. É. Confunde. Confunde a gente. O esposo deixa a gente louco. Muito bem. Agora já vai embora a Márcia Sensitivo, né? A Márcia vai embora. Vai embora. Vamos chamar o Maico aqui. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, obrigada, viu? Obrigada. E volte sempre. Muito bom. Imagina. E reze por nós, por favor. Precisamos. Salmo 41, obrigado. Adorei estar aqui com vocês três hoje. Vocês três é ótimo. Tem mais um. Tem mais um que apresenta. Você não vê. Ah, que eu não enxergo. Eu não enxergo. E a gente, amor de Deus, reza o Salmo 41, tá? Boa. Para de ser louca. Corta pra gente aqui. Corta aqui pra nós. Enquanto a gente chama de volta o Maico aqui. Bom, Márcia Sensitivo aqui com a gente. Foi incrível, né? Nossa, que... E dá um medo, né, cara?